Tem um Nitro 5 igual ao seu, que seria com 9300H1650. Acha que vale a pena ir para o Dell G53050? Foco dele é edição e jogos. Sabe por que esse notebook está aqui comigo hoje? Porque ele ficava com a minha irmã. Ela editava os meus vídeos. E, cara, assim, na moral, se você é um editor iniciante, ele dá conta de boa. Ele sobra a performance para uma edição simples, corte, básico e tal. Se sua edição começar a ficar um pouquinho mais complexa, começar a chegar mais perto do nível dos vídeos que eu faço, que nem é uma edição tão complexa assim, né? O Nitro 5 já não aguenta. Quando você vai editar, o principal é processador. E ele já não está dando conta. E a placa de vídeo GTX 1650, na hora que você for botar algum efeito ali também, ela tem que dar conta, mas seria bom ter um pouco melhor. Mas no seu caso, você vai estar com o Ryzen 5, que vai ser bem melhor do que o i5-9300H. Para jogar, cara, ele ainda aguenta jogar. Eu fiz um vídeo e está na edição, mas, cara, não teve um jogo que ele não rodou. Pode não ter rodado a 60 FPS estáveis, mas ele roda. Não chegou ainda no ponto do Nitro não rodar jogos.